E aí pessoal, a gente tá descendo agora pra cachoeira do Espia Vamos ver lá se já tem água, como é que tá Vamos lá mais um pessoal A gente saiu agora da estrada, entrou na trilha E esse aqui é o massa da cachoeira do Espia Esse contato direto com a natureza Pra quem gosta, cara Aqui a minha indicação A gente tá hoje com a galera do resgate de Tianguá Fazendo essa trilha e um treinamento também Aproveitando o clima e o ambiente hostil Treinamento de resgate na mata Estamos descendo a trilha do enfermeiro Alexandre Neto Condutores de ambulância de resgate Clayton, Castro e Tibério Socorristas Diego e Weasley Treinamento de resgate na mata Hoje vai ser um dia bem proveitoso De aprendizado e de aventura Uma reduçãozinha aqui Pessoal, estamos chegando no nosso lugar No Espia Vocês vão ver Como vale a pena toda essa caminhada, toda essa trilha Um dos lugares mais lindos Da Serra da Ibiapaba Que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas conhecem Nosso destino é aqui Daqui nós não podemos passar A não ser que Seja de rapel Deixa eu mostrar primeiro esse lado aqui Aqui é um Onde a gente desce pra Pra cachoeira Que lugar maravilhoso Que coisa mais linda Eu recomendo muito cuidado Pra quem visite esses lugares Porque São lisas as pedras Perigosas A gente está de coturno Facilita um pouco Mas maravilhoso Muita neblina Contato com a natureza Pássaros Perfeito A gente desce aqui Lá ali por baixo E Dá acesso a cachoeira De 10 a 20 metros a cachoeira Deixa eu voltar Pra mostrar A outra região ali do sertão Eu queria muito me encontrar Com o criador desse lugar Pra me dar um abraço Dar um abraço nele E agradecer Porque quem valoriza Quem valoriza a natureza Gosta Desses ambientes Sabe o que eu estou falando Aqui a gente desce de rapel também Tem vários pinos aqui nas pedras A gente tem a opção de descer de rapel também Assim pra uma fenda Música A gente está fazendo agora A trilha A gente está fazendo a trilha Pra uma Pra uma árvore bem massa ali também Muito massa Olha que legal É o bichão Quero ver tu escalar Essa árvore aqui Essa árvore é legal Que ela é Caída assim Tipo caída Pra o abismo Deve dar ali No mínimo uns 200 metros De altura Aqui a gente está descendo Pra cachoeira Música Música Agora o desafio é passar aqui Viu Vamo lá Música Eles estão discutindo Calma aí Deixa eu voltar aqui Olha que eles estão discutindo Lá em cima Como é que eles vão descer Pra onde é que eu estou E vendo como é que eles vão subir também Eu desci Desci ali Só com a mão Gravando com a mão E descendo com a outra Porque a minha câmera é grande Razoavelmente grande E eu não trouxe a de cabeça Que eu uso Lava a cachoeira agora Mande cabra focho Vocês tem uma noção aqui Pra descer Pra cachoeira É isso aqui Olha a situação que eu estou aqui Estou de coturno E isso protege Se eles estavam discutindo Pra ver como é que ia descer lá Eu quero ver aqui A pedra é muito estreita E eu acho que um cara muito gordo Não dá pra passar não De mochila eu vou ter que tirar a mochila aqui A aventura é massa Eu estou tirando a mochila pra passar aqui Eu vou mostrar aqui Um palmo E mais ou menos uns cinco dedos Eu vou jogar minha mochila Eu vou passar aqui E vou me filmar aqui Pra vocês verem como é que é A distância Não dá pra filmar Com o sangue grafista Com tudo certinho Sem não balançar não Viu? Meu mochila sempre orando nessas fendas Se não tem cobra Porque Eu não quero Não quero ficar Caracaro com a cobra Com uma pedra Dessa não Olha lá Vamos lá Continuar a aventura Poxa cara, eu fico ferroado Eu fico puto da vida Esses caras Que vem Que vem pra um lugar como esse Certo Essa aqui eu vou Eu vou guardar Pra jogar fora Cara Ciência fula Era essa desse povo Vamos lá Se tiver água na cachoeira é muito massa Aguenta aí que eu vou deixar Eu vou deixar gravando direto Eu aconselho quem vim pra cá Vim com um sapato Antiderrapante No caso a gente vende couturno Esse couturno tem essas travas Facilita muito A não derrapar A outra sacola Na volta eu vou pegar ela também Vamos lá Dá um jeito de descer aqui só com a mão Eu me arrependi Amargamente de não ter trago a GoPro Acho que o melhor jeito é pular Deixa eu tirar esse troco aqui Que incomoda Caramba Vai ser pular mesmo Vai balançar um pouquinho aí Vai Vai ter muita gente que vai estar assistindo Que não vai ter condições De vir pra esse lugar Até porque Pode ser longe da sua casa Ou Condições físicas E o massa que você Tá conhecendo gente Conhecendo lugares novos Através do canal Então curte aí o canal Compartilha Esse vídeo Se inscreve Divulga aí esse lugar massa Né? Se a gente der só Se tiver água na cachoeira Mas Bem mais show ainda Olha aqui pedra massa Vai fazer um rapel aqui Lá de cima pra cá Uh Uou Cara Infelizmente eu não vou falar Se tem ou não Se eu falar que não tem Vocês não vão descer Então Vocês tem que vir Pra saber Olha aqui A raiz das árvores Ó Tá vendo ó A altura É das árvores lá de cima A focada Tá desfocada Ó Esse coco aqui Que eu achei Esse foi por algum animal Que fez isso Um pouco babassudo Não é fácil de fazer isso não Provavelmente Talvez macaco Pra quebrar o coco Alguma coisa de escutia Com a coça aí lá Ó Algum animal que coma Esse negócio Tem uma pedra aqui também Que eu acho muito massa Quando eu venho pra cá E essa aqui ó Essa pedra bem aqui ó Ali é que o pessoal Dizem que tem onça Que geralmente elas dormem Ali naquele lugar Eu vou conferir Eu vou conferir Deixa eu tentar mudar aqui O foco da minha câmera Pronto Vendo aqui ó Acho que foi Eles dizem que provavelmente tem onça É ali que ali Nunca molha Deixa eu chegar perto Com cuidado Que eu Eu tenho quase certeza também Que se tivesse Ela já teria Me visto Então provavelmente não tenha Mas Como o seguro nasceu Morreu O seguro morreu de velho Não custa nada Fazer silêncio E se tem eu tô ferrado né pai Deixa eu ver aqui Que vai dar pra pegar Que esses lugares aqui ó São cheios de pegada Por isso que eles dizem Que pode ter onça Morando por aqui ó Que são cheios de pegadas De vários animais É uma terra fina Você vê que ela nunca molha Ela tá sempre seca Sempre enxuta Aqui ó Aqui tá molhada Mas aqui não A gente fica sempre com medo de Ter algum animal Entocado nessas pedras Olha a diferença Então sempre que eu vim aqui Praticamente só Porque meus amigos Faram pra trás Um pouco pra trás ali Que eles tão com medo de descer Alguma coisa estranha Ali na frente Tô escutando como se fosse Algumas pisadas Eu acho que tem algum animal Algum animal grande Quebrando o mato Andando Eu não sei ainda Mas eu vou tomar cuidado Pode ser que não tenha Pode ser que seja só Coisa da minha cabeça Ou até mesmo o vento Mas tem um barulho muito estranho É realmente não tem se tivesse Ele já teria vindo me pegar Caramba Agora não adianta mais falar baixo Porque com certeza não tem Todo o barulho que eu fiz Pronto galera Tá chegando a próxima cachoeira E eu não estou escutando Nenhum barulho de água Não estou completamente desanimado Porque a trilha é massa A aventura é muito boa Mas eu queria que tivesse água E eu queria que tivesse água Eu queria que tivesse água Vamos lá. Cheguei na cachoeira, onde ela cai, aqui foi onde uma menina de Tinhaguá um tempo atrás caiu, eu vou mostrar o lugar onde ela caiu, e o senhor Alpaé veio de helicóptero, pegar ela. Está muito molhado, a cachoeira caiu aqui, em cima dessas pedras, é muito linda essa cachoeira, que pena que não tem água. Então se você está pensando em vir para cá nesse começo de inverno, é bom desistir se você estiver no objetivo de tomar banho. Não tem só as marcas da água, opa, 100, cachoeira. Pronto, a menina caiu aqui, essas pedras são muito lisas, molhadas. E ela caiu lá embaixo naquelas pedras, o senhor Alpaé teve que vir de helicóptero, e os socorristes desceram de rapel, conseguiram imobilizar ela na praça rígida e fazer o resgate dela. Bonito trabalho da equipe de bombeiros militares de Sobral, de Fortaleza, em conjunto, fazendo um bom trabalho. Exausto. É isso aí pessoal, não tem água na cachoeira do Espia, mas valeu a aventura. A gente vai parar para comer alguma coisa e descansar, provavelmente acampar ou não, não sei ainda, e retornar para as atividades normais. Curte esse vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha ele no grupo da tua família, no grupo dos teus amigos, para eles conhecerem também esse lugar bonito. E assim que tiver água, eu volto aqui de novo, e vamos visitar outras cachoeiras da serra. Valeu!